Olá, esse é mais um boletim do Roda e Avisa. A equipe da Centripeta Filmes esteve presente na 6ª edição do Prêmio ABC da Comunicação e no 1º Prêmio de Marketing ABC. Ao todo, mais de 300 profissionais representaram cerca de 100 empresas. Muita gente bacana foi premiada e o Roda e Avisa não poderia ficar de fora dessa, entrevistando as mentes criativas. Vai daí, Jaque! Daniel, você acredita que com a comunicação é a melhor forma de atingir o seu cliente? Sim, eu acredito, eu acho que nós somos uma marca jovem em São Paulo, nós somos uma marca jovem no ABC e nós precisamos do apoio de todos os anunciantes, nós precisamos do apoio de todos os veículos de comunicação para a gente conseguir trazer mais empresas, mais pessoas para fomentar o cooperativismo, não só em São Paulo, como no Brasil de uma maneira geral. E levar essa alternativa financeira que o Cicred tem, de produtos e serviços, para mais pessoas e mais empresas. A gente hoje está num momento muito interessante, né? Porque quando não se pensa em crescer é que se cresce, não é verdade? Exatamente, o nosso slogan é gente que coopera cresce, e esse evento é uma prova disso. Parabéns pelo prêmio, esperamos que vocês continuem investindo bastante aqui no ABC. Ah, Jaque, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Roda e Avisa! Esse foi mais um Roda e Avisa da Centrípeta Filmes. Fique conectado, porque você já sabe, aqui você fica sabendo de tudo sobre o audiovisual. Boa noite.